Gente, vou falar de uma vez por todas. Oi, seja bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre a Anitta. Ela postou recentemente nas redes sociais, não só stories, né? Como o seu pai de santo também postou algumas fotos junto com ela, toda vestida com as paramentas do candomblé. Se você não sabia que a Anitta é do candomblé, pois é, meu bem. Venho aqui te mostrar essas informações. Já não é segredo pra ninguém de que a Anitta segue o candomblé. Já há muitos anos até envolveu uma polêmica aí, junto com um colunista de um canal de fofocas, onde ele tinha dito que ela tinha pacto, ele até tinha escrito a biografia não autorizada da Anitta, enfim. E nessa biografia ele ficou muito querendo dar ênfase nisso, pra tentar chamar um pouco de atenção, né? Dizendo que ela tinha esse pacto com o ocultismo e não sei o quê, que ela não gostava de divulgar a religião dela, mas aí ela veio, né, à tona, já falou logo de cara. Gente, eu nunca escondi com a minha religião, eu sou do candomblé. Ela falou, eu não conheço a fundo, porque eu não tenho tempo pra ficar estudando e conhecendo aí a filosofia da religião, mas eu sou equede de uma casa de candomblé lá do Rio de Janeiro, né? E aí a Anitta, então, depois disso, ela vive fazendo postagens, mostrando sobre a sua religiosidade, e eu acho o máximo. Mas eu quis trazer aqui esse conteúdo, porque há um tempo atrás eu gravei um vídeo onde a Anitta, ela falou sobre que ia processar a Andressa Orar por conta, né, de im... coisa religiosa. E aí, o que que acontece? Ela processou mesmo a Andressa Orar e eu falei que a Anitta era uma mulher, assim, muito incrível, muito maravilhosa. E eu falei que eu, Pérola, admiro a Anitta, né, por conta de tudo aquilo que ela conquistou, e de realmente ela mostrar que ela é uma pessoa com extrema competência, tá falando vários idiomas e muitas pessoas vieram na rede e falaram assim, eu tenho vergonha dela ser da nossa religião, isso é algo que me faz ter ranço de tudo isso, eu não gosto e nem nada. E ela também gravou esse story aqui, olha, gente, onde ela fala sobre, né, uma questão até que meio que inusitada. Por quê? Porque quando ela tava gravando no podcast Vênus, né, tava fazendo uma... uma conversa, um bate-papo ali com as meninas, né, ela pegou e acabou falando que ela se relaciona mesmo abertamente com os caras. Se ela tá afim do cara, ela fala assim, aí, você quer ficar comigo, né? Eu tô falando assim de uma maneira mais suave, você sabe, né, porque as plataformas aí é embaçado. E aí você quer ficar comigo, eu quero, então bora, vamos ficar. E acabou, ela é assim, ela é toda desimpedida, ela é toda assim, aberta e não tem problema, não tem mimimi, sabe, não tem esse, né, fica fazendo doce pras pessoas e nem nada. Ela vai, ela quer, ela tá afim, vai, pronto, é isso. E aí, falaram assim, se você não tem medo de acabar pegando alguma doença, né, por conta disso, por estar todo o tempo com todo mundo, ela falou assim, mulher, eu tô o tempo inteiro prevenida. E ela disse assim, e olha, eu vou todos os anos na ginecologista, faço as minhas consultas e mais, a minha ginecologista disse que a minha pepeca é a mais limpinha de todas as que passam lá no consultório. Ela falou assim, até lá, de respeito, entendeu? E eles fizeram uma grande brincadeira. E quando ela foi gravar o clipe lá com o Pedro Sampaio, né, ela pegou e tava mostrando nos stories a galera que vende aquelas poções, aqueles, sabe, antídotos, perfumes, toda, tipo, por exemplo, o perfume do boto, o perfume da bota, que é pra atrair homem, que, sabe, pra chamar, né, pra ficar chamativa, pra ficar bonita e não sei o que. E aí ela falou assim, sobre um que ela iria comprar pra passar na charolaine dela lá, né. E aí o que que acontece, gente? Essa mulher, ela não me solta esse story mostrando o perfume e falando assim, olha, eu tô aqui comprando os perfumes pra minha pepeca e ninguém vai pegar de mim. Já tô avisando, se vocês quiserem, ó, vem, compra com ela. E, gente, ela dá a vestida com a roupa de santo falando sobre o perfume pra pepeca. Enfim. Gente, vou falar de uma vez por todas, já pra não ficar roubando os que eu levo lá pra casa, ó. Fala aí. Olha os pepecas. Perfuminho de pepeca tá aqui. Tô levando os meus pra casa. Estou comprando os meus aqui. Não quero ninguém roubando os meus quando eu chegar em casa, hein. Pede pra Marcela, vou marcar ela aqui. Compre com ela. Depois eu levo os meus pra casa que eu comprei aqui, ó. Vamos ficar com a pepeca intacta, meninas. Eu estou aqui rindo. Eu quero saber a sua opinião. O que que você acha disso? Você acha isso algo, sabe, ridículo? Algo absurdo? Algo equivocado? Eu estou perguntando de verdade. Você acha que isso é ruim? Você acha que isso traz uma visão ruim? E aí, assim, eu queria trazer essa reflexão agora, nesse momento, né? Por quê? Vou até tirar os fones aqui que eles não estão querendo ficar, né? O engraçado é que o tempo inteiro, nas redes sociais, a gente vê que o povo só procura Exu e Pombagira. Nossa, parece que eu fui de um lado, de um extremo ao outro. Não tem nada a ver o assunto com o outro. Mas, enfim. Quando a gente vai falar de espiritualidade, muitos criadores de conteúdo, eles se veem obrigados a ter que falar sobre Exu e Pombagira, porque senão eles não conseguem o tão sonhado engajamento, né? E como eu trabalho nas redes sociais aí há mais de 10 anos, já sei bastante como que funciona, sei que realmente é verdade. Tanto que eu, enfim, às vezes, há um tempo atrás, eu lembro de eu falando, nossa, só quando eu falo de Exu e Pombagira, o conteúdo engaja. E aí fica, né? Essa questão, né? De a gente perceber esse tipo de comportamento de todo mundo. E aí, eu vejo essa questão de como criticam extremamente a Anitta por conta dela ser desse jeito. Se ela quer uma coisa, ela vai lá e faz. Se ela quer um relacionamento, se ela quer uma questão profissional, não importa o que seja. Quando ela deseja algo, ela vai lá e faz, e conquista. Ela faz por onde? E qual que é a entidade que faz isso com a gente? Qual que é a entidade que traz esse empoderamento feminino? Eu já falei que eu não sei falar essa palavra, né? Enfim, então não liga não se eu tô falando errado. Então, assim, ela traz essa energia, é a Pombagira. Pombagira traz essa energia. E ela traz essa filosofia de que a mulher pode, de que a mulher deve, de que a mulher deve sim lutar, deve sim conquistar, deve sim bater de frente com o homem. Ela não tem que abaixar a cabeça quando um homem fala alguma coisa e aceitar e acatar tudo aquilo que é dito. A mulher, ela pode sim ter opinião, pode ter personalidade. Enfim, a mulher, ela pode ser independente. E a questão é o quanto a nossa sociedade não liga quando é um homem com essa conduta, mas quando é uma mulher com essa conduta, aí isso é uma problemática. Olha, eu quero falar de uma coisa no meu serviço. Modéstia à parte, quando eu trabalhava fora, eu era uma pessoa muito competente na área administrativa. Nunca recebi uma crítica. Não tô falando que eu era perfeita, eu errei muitas vezes. Mas nessas vezes que eu errei, é claro, eu mesma cheguei pro meu chefe e falei tudo aquilo que eu tinha cometido de equívocos. E eu era tão assertiva que ele não quis me penalizar por conta desses erros, pra você ter uma noção. E aí, assim, quando o meu chefe, ele começou a me defender pra outros funcionários que começaram a ficar incomodados ali por conta da minha competência. As pessoas estavam incomodadas pela minha competência e começaram a tentar falar mal de mim ali pro meu chefe e o meu chefe foi e defendeu. E teve um dado momento que eu tinha errado numa parte do serviço e ele falou assim, não, mas olha, ela errou, mas desse jeito que ela errou, ela até que fez bem porque foi bom pra mim desse jeito que assim foi melhor. E aí, então, o que que aconteceu? Uma empresa recheada de homens, pouquíssimas mulheres trabalhando ali, eles começaram a falar que eu estava tendo um relacionamento com o chefe, por isso que ele estava me protegendo. Em nenhum momento a mulher, ela consegue alguma coisa simplesmente porque ela tem capacidade, porque ela tem potencial. Não, ela sempre está à sombra de um homem. O homem só lhe deu aquele privilégio, o homem só a proteger, o homem só fez tudo aquilo por conta de algum outro interesse, senão nunca a capacidade dela. E é isso que a gente tem que derrubar, e eu, em particular, eu vejo que é isso que incomoda muito a Anitta. O fato dela ser competente, o fato dela ser independente, dela ser autossuficiente. E Pombagira é a entidade que traz esse conhecimento, que traz esse segmento, essa doutrina, essa sabedoria. Nós precisamos de mulheres autossuficientes, de mulheres que conhecem o seu potencial e a sua capacidade. E por isso que eu, Pérola, por mais que eu não queira, não tenha interesse em seguir uma conduta afetiva da mesma forma como ela segue, eu tenho meu casamento, estou muito feliz com o meu casamento, obrigada. Mas eu não vejo um erro nisso. Se ela é solteira e se ela quer se relacionar com as pessoas, ela se relaciona simples assim, ela se previne, simples assim, e por conta disso não tem nenhum problema grave, simples assim. Então, quando a gente fala nessa questão, isso é o que incomoda. Isso é o que, ah não, porque ela está fazendo errado, ela está ficando com um monte de cara. Mas e quando o cara fica com um monte de mulher? Ninguém questiona. Por que uma mulher não pode ter esse tipo de conduta? Por que a mulher não pode ter a mesma liberdade que um homem tem? Enfim, eu venho trazendo esse tipo de conteúdo porque eu mesma já fui vítima desse tipo de comentário, como eu até acabei de contar da minha história. A mulher, ela tem que ser reconhecida no seu potencial, porque tudo isso, isso é feito justamente para que a mulher fique insegura, para que a mulher não saiba do seu potencial, não saiba da sua capacidade e isso faça com que ela continue ali aprisionada, acreditando que ela precisa, depende de outra pessoa para ela realmente conseguir o sucesso. E eu posso dizer que isso não é verdade. Você mulher que me acompanha, eu te convido a você pegar, parar, olhar na frente do espelho que nem Maria Padilha ensina e olha, não é só a minha Maria Padilha que ensina, mas eu vi que a Padilha é da Carol Joyá, ensina e eu fiquei chocada quando eu vi que a entidade dela deu o mesmo conselho que a minha. Olha no espelho, olha bem no espelho, lembra de todas as dificuldades que você passou, de tudo aquilo que doeu, de tudo aquilo que fez você chorar, de tudo aquilo que fez você vacilar, você fraquejar. Olha para você e olha o quanto você está ali de pé. Tudo aquilo veio, te derrubou, te machucou, te feriu, mas mesmo assim você ainda está aí. Você ainda está aí forte. Então por isso que você tem que olhar no espelho e dizer, não é pensar, não é olhar e falar para você mesma, para o reflexo que está ali. Falar para aquela pessoa que você está vendo. Você é incrível, você é maravilhosa, você é poderosa e todos os sonhos que você tiver você pode conquistar. Você pode e vai conquistar. Só depende de você. Do futuro, o Deus do seu futuro é você mesma. Você tem o poder de transformar o futuro naquilo que você quiser. Basta você pensar bem nos passos que você dá hoje. Se você tem insatisfeito com aquilo que você tem, pensa muito naquilo que você está mandando. Porque a vida, ela é só um eco. Ela traz de volta tudo aquilo que a gente emanou. Então se você não está satisfeito, isso é o resultado daquilo que você fez, daquilo que você pensou ou daquilo que você agiu. Pensa muito bem antes disso. Por isso que eu, Pérola, eu tenho sim muita admiração pela Anitta. E por mais que ela tenha feito esse story falando sobre essa questão de utilizar o perfume para pepeca com a roupa do Axé, porque eu acredito que algumas pessoas vão trazer essa problemática, eu não vejo isso como uma problemática. Porque a nossa, é que eu não posso falar a palavra, a nossa vida íntima, ela não é pecado. Isso foi implantado por uma outra religião. Isso foi implantado pelo catolicismo, que é pecado você se relacionar com outras pessoas afetivamente. Muitas aspas aí para não ter que falar uma palavra que censura. Você tem, a nossa, esse envolvimento afetivo é o que faz com que nós tenhamos uma vida social, uma saúde física, uma saúde mental e também possamos eternizar aí os nossos genes e eternizar a nossa espécie. Como que pode ser pecado algo que traz vida? E é isso que eu gostaria aqui também de trazer e de derrubar. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha de tudo isso? Você acha que eu estou enlouquecida, que eu estou desvairando? Então deixa aí nos comentários, não tem problema não. A gente está aqui para fazer isso, para trocar opiniões, trocar pensamentos e assim quem sabe a gente consiga crescer junto. Muito axé para você. E me manda um whatsapp, hein? O link é este aqui ou se você quiser escanear o QR Code, fica mais fácil para você, viu? Axé. E aí